Mudaram as estações e nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Quando eu penso em alguém, só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem pensar agora Tanto faz, estamos indo de volta pra casa Fone do LG Com fone do iPhone Violão pra aumentar a imperfeição Quarto fechado Quarto alheio Vamos ver como ficou resolvido